A seleção nacional de Moçambique prossegue o estágio em Quigale para o Afro-Basca 2023 e teve como segundo adversário nesta preparação o Senegal. Em pleno Becap Arena, a seleção de Senegal entrou forte, ganhando vantagem inicial na partida, chegando a ter o parcial de 9-2 nos instantes iniciais da contenda. Mas Moçambique voltou a repetir o 5 inicial composto por Delmazita, Stefania Cizian, Indivio de Mucour, Lea Dong e Tamara Seda. Conseguiu reagir a contento e passar para a liderança do marcador, que no final do primeiro quarto indicava o resultado de 17-21. A resposta das pupilas de Carlos X surpreendeu a equipa orientada por Mustafa Gueye, que interferiu e condicionou a ação da equipa de arbitragem, contestando algumas decisões dos homens do apito, face a maior avalanche pontual das moçambicanas, que chegaram a ter 10 pontos de vantagem, 20-30, ao cabo de 5 minutos do segundo quarto, que terminou com o resultado de 37-40 ao intervalo. No terceiro quarto, Moçambique conseguiu continuar a controlar o jogo, ainda que a seleção nacional tenha voltado a serenar o seu jogo. Conseguiu um parcial de 19-20, porém permitiu uma maior aproximação das adversárias, que conseguiram uma sequência de 8 pontos consecutivos, colocando o resultado em 56-55. Mas rapidamente as moçambicanas reassumiram o jogo, terminando esta etapa com 4 pontos de vantagem, pois o resultado ao cabo de 30 minutos do jogo estava em 56-60. Há 6 minutos e 39 do final do último quarto, Moçambique perdeu a oportunidade de contar com as suas duas torres gêmeas, com o jogo influente debaixo do sexto. Ou seja, Tamara Seda, que terminou a partida com 9 pontos, igual número de ressaltos, e em 24-25 minutos, e Lea Dong, que fez 15 pontos e 4 assaltos em 18-45 minutos, foram excluídas da partida por terem atingido o número limite de faltas. Mas a entrada de Odélia Mafanella, que fez 14 pontos e 5 assaltos, e Nils Assisiano, 4 pontos e 4 assaltos, manteve Moçambique no comando da marcha do marcador, que no final da contenda indicava o resultado de 69-70, graças à capacidade de controle do jogo demonstrada pelas moçambicanas. 2ª vitória no 2º ensaio, que Moçambique faz o Tigali, antes do início do Offer Basket, um balanço positivo feito por Carlos Zaygui e Lea Dong. Foi um bom teste, valeu pela vitória, que é sempre estimulante, embora neste momento não fosse mais importante. Portanto, o outro objetivo do jogo era também conseguirmos pôr todas as atletas em atividade no jogo, porque é para depois, em definitivo, escolhermos as 12 definitivas com pouca margem de erro. Dizemos que estamos de parabéns pelos dois resultados, tanto o Dondi como o Dojo, mas todos nós sabemos que o objetivo principal não eram os resultados, mas isto vem a organizar aquilo que era o objetivo do grupo que temos para a produção que se avizinha. Com essas duas vitórias deu para trabalhar a equipa, para rodar a equipa, e com o jogo de hoje, com o Senegal, penso que foi o maior.